Música A gente tá aqui no postinho, né? Na clínica pra tomar vacina Belezinha vai tomar vacina Tá aqui o cartãozinho da vacina Só que a mamãe não vai filmar picando o bebê Mamãe não vai filmar picando o bebê, né? Já vai judiar E eu olho pra minha mãe, porque ela tá falando comigo Eu olho pra minha mãe Olha meu bodyzinho que bonito Olha como eu tô bonita Olha como eu olho pra minha mãe Olha como eu olho Meu irmãozinho tá ali brincando Olha lá, o irmãozinho É, mamãe Eu tô muito bonita de voz Muito bonita E tá aqui na clínica, olha Olha, mamãe Olha aqui Tias Eu tomei vacina Eu tomei vacina E eu tô aqui com dorzinha na minha perninha Mamãe acabou de dar de pirona pro bebê Porque tá dando febre É, e eu tô aqui, ó É, e eu tô aqui, ó, chatinha Mas ainda assim eu sou bozinha Não Não, bebê Vai passar, tá bom? É, vacininha pra você ficar bem, tá bom? Você é da vovó, é? É, meu amor Eu não tomei vacina Mas tem que tomar, gente Mas tem que tomar, gente Mas você tem que assistir hoje o dia da sua irmã Mas tem que tomar, pessoal Tomem vacina E você? E você tem que tomar? Hã? Hã? É a marca das agulhadas que você levou, não é, Deng? Olha que bacana É, você é das agulhadas Deng já tá sarando já Porque você tomou inhame Vitamina de inhame Com beterraba e cenoura Eu acabei de arrumar meus brinquedos Que tava todo no chão Tô todo lá no saco Olha, Vitória Eu sinto muito que as coisas estejam acontecendo Dessa vez E que você e a Nádia estejam passando Ei, Mimeu Tá aqui resmungando, gente Tá aqui resmungando Tá resmungando A carinha dela de Dodói Olha a carinha de quem tá Dodói O que, filhinho? O que? Vai rapidinho A carinha dela de Dodói 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 Gula! 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 Tá molhando tudo! Rápido! Obrigada! O Leão, o Leão, ele tá dizendo que uma menininha tomou ajeição e disse que vai falar pra ela que eu tenho medo. E ele não chorou lá pra tomar ajeição? Sim. Passou vergonha pra ir todos os homens, toda a mão lá, você idioma ele chorando pra tomar ajeição? Todos os homens rindo da cara dele, você não viu? Uhum. Então. Mas a menininha ficou sorrindo. Então, rindo da cara dele. Como que eu te ajudo? Não precisa não. Já acabou? Dá pausa aí no vídeo aí pra mim. Eu vou pentear meu cabelinho com meu pentinho. Olha que bonitinho meu pentinho, titias. Ih, olha a unha da mamãe que feia. A mamãe tem que pintar a unha de novo. A mamãe tem que fazer a unha. É, filhinha? Tem? Tem que fazer a unha. Ai, que menina bonita. Que menina bonita. Olha que choninho. Hum, que choninho mais gostoso que você tá. Hum, tomou banho, tomou? Meio dia 10, mais ou menos. Eu acabei de recolher roupa. Deixei ali no sofá a roupa recolhida pra eu dobrar, né? Que eu tô fazendo, esquentando almoço. A Baby Mel até aqui. Né, Baby Mel? Gente, ela tá muito risonha. Muito risonha mesmo. Tipo, pega uma criança risonha e multiplica por mil. É a Melissa. Aí eu tô esquentando aqui. O macarrão, né? Que eu já tinha feito ontem na gente. O macarrão com sardinha gratinado com queijo. Coisa básica. E faz tempo que eu não gravo vlog, eu acho, né? Vlog assim aqui em casa. Porque tava meio complicado de gravar por causa que a Melissa tomou vacina. O Gustavo ficou doente. Eu não queria gravar vlog em si. Mas é isso. Agora eu vou lavar essa louça aqui. Não tem muita coisa porque eu lavei ontem. Né? Eu tô esquentando água ali que eu quero tomar um leitinho bem quente. Hum, leitininho. E é isso. Eu tenho que lavar roupa. Hoje eu tenho que pôr roupa na máquina lá pra lavar. Tem bastante roupa não. É roupa e algumas roupas de cama. Toalha, cobertas, coisas do tipo assim. E no final desse vídeo vai ter um super recebido que o aplicativo dos correios já me avisou que tá sendo entregue. E eu vou mostrar pra vocês que eu tô muito feliz por ter recebido isso. Tá bom? E é isso que foi acontecendo aqui. Eu vou gravar pra vocês. Agora eu vou colocar roupa pra lavar aqui na máquina. Tá aqui separada aqui no chão. Tá aqui... Separada não, né? Tá aqui no chão pra eu separar as roupas. E é isso. Bora lá. Pronto. Eu já coloquei roupa pra bater. E agora eu vou esperar bater. E eu tenho que lavar isso daqui. Ó, suas cobertas. Que tá separado aqui. Numa gente coberta aqui pra lavar. Pedredom e lençol. Enquanto isso a máquina tá aqui enche... Né? Já com conforto e sabor em pó. Enquanto isso eu vou lavar a louça. Né, meu mel? Você é meu mel de saco. Tá resmungando já, né filha? Você já tá resmungando já, né? Você já tá resmungando? Tá ou não tá? Acabei aqui de lavar a louça. Agora eu vou esperar aquela louça secar ali pra eu guardar. Deixei a panela ali de molho porque tá grudado o macarrão. Mas ele já tá arrumado. E agora eu vou almoçar. Isso aqui é uma água que eu esquentei pra fazer um leite ninho. Mas agora eu vou almoçar. E depois que eu almoçar eu vou arrumar a sala. O Hugo tá lá brincando com a Melissa. Cadê ele? Tá lá no cantinho brincando com a Melissa. Lá no carrinho. E é isso. Então eu vou almoçar agora. E aí Mãe eu comecei a folar, achava até lágrima do meu olho. A mamãe teve que pegar, mas a mamãe conseguiu dobrar pelo menos a roupa. Falta só guardar. É, agora o sofá tá vazio. Tem aquele sofá ali com a roupinha dela? Não vai dar pra ver por causa do carrinho. Mas a roupa dela é pra passar. Mas ela não deixa a mamãe fazer. Não deixa. Não deixa não, né? Não deixa. A roupinha dela pra passar tá aqui. Eu deixo aqui que é pra eu lembrar de passar, né? Mas... Não sei, ela deve tá com coliquinha. E eu vou descer Nesses passos aqui Nessas 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 passos aqui Deita aqui, deita, 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 pode deitar. Deita, 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 deita então, pode deitar, deita, deita, surte. Acabou o susto? Acabou? Não quer mais carinho? Se eu sair de casa Eu vou ter problema Eu já apaguei Como você me encaixar Liberar essa vaga Me encaixar Na quarta-feira Eu estava super ansiosa Para chegar ontem Segunda-feira Mas erraram a casa Deram o que eu não estava Fiquei 24 horas no portão Mas não chegou Enfim, chegou agora Essa caixa E eu vou abrir junto com vocês Eu estava muito ansiosa Para chegar essa caixa Vamos ver Nossa Nosso presentinho Nosso recebido, né? Aqui nos presentear Tá difícil Pronto São várias coisinhas, tá bom? Olha, veio tudo Com saco de plástico Com saco de bolha Depois eu te dou Peraí O Google está aqui de assistente A mamãe não pode deixar a boa A mamãe querendo quebrar as coisas Eu vou mais perto de vocês Para mostrar Deixa eu dar um zoom aqui Olha Veio Esse monopode Acho que é isso, né? Fala Pau de selfie Com um aparelhinho de bluetooth Veio nessa bolsa Que a gente vai abrir junto Estamos abrindo agora Um tripé Esse aqui deve ser o de um metro e vinte É, deve ser não É, né? Tá, eu vou aprender a mexer nisso aqui ainda Porque eu não sei Conforme eu vou Eu for Aprendendo a usar E eu mostro para vocês Porque Esse aqui deve aumentar Não sei Vamos ver se tem outro aqui Vamos ver o que mais tem na caixa É, o microfone de lapela Aqui dá para ver melhor Esse aqui eu não sei o que é Ah, tá Eu acho que isso aqui Olha, veio tudo embaladinho Eu acho que esse aqui É o tripé de mesa Vamos ver É assim O tripé de mesa É pequenininho Mas o de mesa É pequenininho mesmo Olha Ele é bem forte Resistente Olha o material dele É bem Forte Aqui em cima Você coloca o celular O adaptador Aí você abre aqui Ele fica assim Em cima da mesa Então esse aqui é o De mesa Vamos ver Vamos ver Ai Veio esse LED Que você conecta Essa parte aqui no celular Ele acende a luz Como se fosse uma lanterna Para clarear os vídeos E veio a serpente O serpente Vocês já conhecem Muito conhecido E é isso daqui Tem que mexer certinho Porque eu tenho uma dessa daqui E ele fica duro 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 E quebrei Mas é isso Gente A comprinha que veio no kit O tripé De mesa Microfone Monopod Para fazer vlogs Para vocês O microfone Para o áudio sair melhor E o nosso Tripé Ele aumenta Tenho certeza Que ele aumenta Só preciso descobrir Como ele aumenta Acho que isso aqui É uma trava Mas aí eu vou Mostrando para vocês Fussando aqui Fussando aqui Eu descobri É isso aqui Está vendo Aí a gente vai girando 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 Deixa eu pôr aqui embaixo Dá para vocês verem Olha Ele vai subindo Eu acho que aqui Também Tem Umas travas No pezinho Ah tá Já estava estranhando Já Nossa Ele fica bem grande Que legal Estava estranhando A primeira impressão Que eu tive Foi Que ele ia ser bem pequeno Mas ó Você faz assim Aqui é uma parte Se você não quiser Essa parte Aí você trava Aí você só abre Essa daqui Essa daqui está aberta Por exemplo Aí você abre Se você não quiser ela Você fecha E trava Fica desse tamanho Você se ajusta Para o seu tamanho Nossa Que demais Estou muito feliz Mas dá para gravar Várias recentinhas Vou abrir tudo aqui Vamos ver Deixar no tamanho Porque eu sou alta Tecnicamente eu sou alta Né Tem 1,60 Mas eu sei que isso aqui Tem 1,20 Então Cara Que demais Agora vamos travar Aqui Deixa eu ver aqui Acho que não precisa travar Precisa travar Tem que descobrir Senão o vídeo vai ficar Muito grande aí Vou dar uma pausa Quando eu descobrir Eu volto A bagunça Que acabou de chegar As coisas aqui Está tudo bagunçado Mas enfim Esse aqui é o tripé Ele ficou desse tamanho Ficou tipo Ficou certinho Para a minha altura Cara Você não tem noção Tipo Estou muito feliz Era isso Eu estava esperando Ancioso Do correio Para eu poder Gravar vídeos Com uma imagem melhor De um ângulo melhor Não vai ficar Escorando as coisas Né E O monopode É monopode Que fala né O pau de selfie Eu quis ele Para eu poder Gravar vlog Eu Dei um pausa Estou toda descabelada Eu dei um pausa No vídeo aí Porque Coloquei no monopode Então É exatamente isso Foi para isso Que eu quis o monopode Foda do céu Fique sede Não reparem a bagunça Porque É as coisas que chegou aqui Na verdade Aquela roupa De roupa Para guardar Fala oi Gu E olha Agora a gente vai poder Ter uma visão Bem mais ampla O nosso tripé E agora o Gustavo Também é um youtuberzinho Tá gente Ele tem um canal E eu vou deixar o link Do canal aí Na descrição De vocês E é isso Muito feliz Por esse Por essa compra Que eu Eu me presenteei Não Junto com a minha mãe Nos presenteamos E é isso Um super beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo E eu vou Conforme eu for usando Aí eu vou mostrando Para vocês Porque senão Não vai ficar muito grande O vídeo E é isso Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho